Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos entrar no Collab aqui, Google Collab, vocês estão vendo a minha tela, gente? Tá, então ó, eu tô com os dois aqui, mas eu tô, vou pegar aqui o Collab, o que é que eu acho que é mais fácil. Vamos pegar um novo notebook, acho que é mais fácil, né? Então você vê, ó, quando você tem que tá, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho minha carinha aqui, quer dizer, você tem que tá, pra usar o Collab, você tem que tá na, na, você tem que ter uma conta da Google, né? E aí você entrou lá, ó, entrei, você viu? Tá lá, beleza, eu posso vir aqui, ó, entrei um Collab, apareceu, ó, colar o nome dele aqui, eu vou mandar o nome aqui, ó, vamos botar aqui, vou chamar aqui de, não sei, aula, aula 4, só pra ter um nome aqui, né? Olha, quando você entra no Collab, essa é a tela do Collab, né? É importante aqui, ó, você apertar pra conectar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai te alocar memória, né? Ele vai te colocar uma memória de trabalho e uma memória, tá vendo, ó lá, e um, e, e, e diz que eu tenho memória RAM, tá? A memória RAM, ele, ele, que tá disponível pra nós, ó lá, vai de 0.8 giga a 12 giga de disco, tá? E eu vou poder botar aqui, ó, armazenar programas, os meus programas entre 38 e 107 gigas, isso aqui é o que tá disponível pra gente lá na máquina da Google lá, não sei onde, naquele, naquele centro lá na Holanda que eu mostrei a foto pra vocês, tá? Isso é muito legal, porque isso tá realmente disponível pra gente, tá? Por enquanto é que eu tô na nuvem, eu posso, eu posso conectar isso com o meu drive, depois eu posso abaixar o, 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 o notebook e tal. E vê, fazer umas coisas, umas coisas, vamos só lembrar alguns comandos simplesinhos aqui, por exemplo, é, em Python, né? Se eu quero escrever alguma coisa, eu venho aqui, Python, é, programa, teste, programa, teste de Python. Legal. Aí eu executei aqui, não aconteceu nada, por quê? Porque isso aqui, né, isso aqui é só um comentário, né? Agora, sabe o que é legal? Aí, pra mim, pra mim, é, o notebook, né, vocês devem ter visto, são células, né? Eu posso botar, quando eu ponho mais code aqui, ele põe uma célula, a célula seguinte pra fazer code, ou pode ser uma célula de texto, tá? Então, a gente tava nessa célula aqui, eu vou botar uma, uma de texto aqui, ó. Se eu fizer a mesma coisa, ó, vou copiar esse troço aqui, ó, programa, teste de Python. Vou dar um Ctrl C, vou pôr aqui, vou pôr aqui, perdão, Ctrl V, ó lá. Se eu executar essa célula, ó, pessoal, como é que eu executo essa célula? Shift Enter, tá? Shift Enter. Olha que bonitinho que ficou. Quer dizer, o fato de eu, o fato de eu colocar uma, uma cerquinha dessa aqui, ele usa isso aqui como se fosse o equivalente no HTML lá, o H1, quer dizer, como se fosse um título grande, tá? Inclusive, se eu chegar aqui agora, ó, botar, quer ver, vamos botar aqui, de novo nessa daqui, botar outra de texto aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, duas, né, e escrever aqui, subitem, né, Shift Enter, subitem, ó, ficou menorzinho, tá vendo? E aí vai, tá? Só pra vocês, pra vocês saberem. É, umas dicas, aqui tem tools aqui, ó, tem um negócio que chama Keyboard Shortcuts. Existe alguns shortcuts, por exemplo, é, tem uns aqui, por exemplo, se você tem Ctrl, deixa eu ver uns que eu uso muito, se eu quero transformar uma célula que tá em código, por exemplo, ó, essas duas aqui, ó, Ctrl, mais M, mais Y, a célula é convertida pra código, e o Ctrl, M, M, vai pra texto, tá? Então, o que que quer dizer isso aqui, ó? Por exemplo, aqui eu tenho uma célula, uma célula que eu, ela é pra código, tá? Se eu chegar aqui, ó, Ctrl, M, M, ó lá, ela virou, ela virou pra você poder escrever alguma coisa. E eu falei, você falou, puxa, eu não lembro mais aquela questão de deixar, ó, deixar com headlines, né? Você pode usar esse TT aqui, ó, botou 1, botou 2, ó lá, botou 3, ó lá, e tá mudando os tamanhos, tá vendo? Ok? Ah, eu quero ser, eu quero ser, eu quero botar em negrito, negrito são dois asterísticos, ó, tá? Ah, eu queria deixar itálico, tá vendo? Aí tem que botar primeiro, botar aqui, ó, itálico é um asterístico, aí passa a ser, o que você escrever aqui, se eu escrever aqui, ó lá, saiu, por algum motivo, não sei por que que ele, peraí, vou botar aqui, texto, 2, vou botar 2, e 2, né? Shift, Enter, ó lá, ficou negrito, né? Se eu fizesse com um só, ele ficou itálico, tá vendo? Mas você, com o collab, é legal, porque você faz aqui, Ah, eu quero botar um, eu quero, eu quero, eu quero colocar, por exemplo, um, um, aqui, ó, colocar um, um, como é que fala? Um URL, né? Então, que vai ficar bonitinho, tá vendo? Pra poder clicar. Aqui você põe o que eu quero, né? Aqui eu ponho minha URL, lá, minha URL, né? O que você escreve aqui dentro do colchete vai aparecer aqui, ó, né? E aqui você põe o teu, o, a tua, o endereço da página, tá bom? Obviamente que se eu executar isso aqui, vai estar aqui, se eu der aqui, vai dar erro, né? Não vai deixar página nenhuma, mas ele, tá vendo? Ele vai tentar abrir o, abrir alguma coisa ali, tá bom? Ah, isso aqui é ter lixo, não quero mais isso aqui, vem aqui, lixinho, tá bom? Legal, pessoal, pra quem viu rapidamente, vocês devem ter visto lá, quer dizer, o Python. Python é uma linguagem super simples, né? Se eu vier aqui e escrever x igual a 1, o que aconteceu? O que eu tô dizendo aqui é, essa variável x, tá certo? Eu aloquei a ela o valor 1, né? Ah, é mesmo? É, se eu fizer x aqui, o que que eu tô chamando a variável, legal, o Colab já me mostra aqui, né? Olha lá, ela vai mostrar o valor da variável, tá bom? Então, aqui, então vamos lá, se eu chegar aqui e fazer y igual a 2, ah, legal, essa variável eu guardei, y igual a 2. Não, pera aí, posso voltar na célula e executar de novo, tá? Ah, não é mais 2 que eu quero, y igual a 50. Se eu executar essa célula de novo, se eu chamar o y aqui, tá? Olha lá, vai ser a última. Se eu voltar pra cá e mudar, muda de novo, tá? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui uma variável pi, 3.1416. Legal. Essa variável pi tem esse valor. Aí eu venho aqui, ó lá, se eu chamar o valor do pi, 3.1416. Essa é uma grande vantagem do Python, tá? Pode não parecer pra vocês, mas vocês estão vendo a simplificação? Eu não tive, ó, eu escrevi que o pi era 3.1416, essa é uma variável float, né? Eu não precisei nem falar nada. Pra quem programa em BC, putz, vocês têm que fazer a declaração, ó, essa é um float, papapá, de tantos bits, né? Essa aqui é uma inteira de tantos bits. Aqui eu não preciso fazer nada. Quando eu escrevi isso aqui, a linguagem já guardou lá dentro o valor dessa variável associada com esse valor. Tudo na vida tem custo, né? Quer dizer, se por um lado ela simplifica pra gente, o Python é super fácil de olhar, o gasto computacional fica muito maior. Eu tenho que estar, quando então eu tive que, quando eu bolei, quem bolou a linguagem, teve que guardar muito espaço. Teve que guardar muito espaço pra se preparar pra tudo isso, tá bom? Então, legal, aí eu posso fazer o que você quiser aqui, eu posso dizer assim, ah, eu tenho a variável z, ela é igual a x mais, x mais y. Legal, aí eu venho aqui, vou até pôr aqui já, na própria célula, ó. Olha lá, 51, né? 50 mais 1, uma boa ideia, tá certo? É, ah, legal, mas olha que legal, pera um pouquinho. Botou aqui, se eu quisesse imprimir isso, aí eu posso escrever aqui, ó, print, né? Eu vou assim, ó, a variável, não, vou fazer diferente, print, vou escrever aqui, ó, variável z igual, tá? Fechei aqui, faço uma violinha aqui, olha só, se eu mandar imprimir isso aqui, a variável z é igual a 51, tá ok? Olha lá, então é uma maneira de você fazer, eu tô mandando imprimir um texto, vírgula e o valor da variável, ele já imprimiu aqui direitinho, tá? Então, faço conta, tudo bem, esse é o Python, só pra gente lembrar bem, bem, bem rapidamente aqui, né? Agora, o Python, essa coisa do imprimir aqui, né, é bem legal. Ah, vou fazer mais coisa aqui. Por exemplo, eu escrevi aqui variável z, mas eu podia criar uma variável, eu podia criar uma variável texto, né? Então, eu posso fazer uma variável texto, isto é um texto, tá bom? Criei uma variável texto, tá? E aí, se eu quiser, se eu chamar essa variável, ela é uma variável, tá lá, isto é um texto, né? Eu posso fazer coisa com isso aqui, né? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, o que acontece se eu fizer, o que acontece se eu fizer aqui e somar isso aí com o z? Que eu cria ali, o que vocês acham que vai acontecer? O que acontece se eu executar isso aqui? Vai dar um erro, por quê? Esse texto aqui é um string, né, e esse z aqui é um valor inteiro, tá vendo? Texto, ó, ó, lá, str e um z, mas vamos executar pra ver. Ó lá, opa, misturei, né? Ah, mas eu podia fazer o seguinte aqui, ó, e se eu fizer o seguinte aqui, ó? Se eu chegar aqui e fazer isto, transformar o z, que é o inteiro, num string, e vamos ver o que acontece. Ó lá, isto é um texto 51, quer dizer, eu peguei o valor z, que era um inteiro, inteiro, tá certo? Ele é um valor inteiro, né? Ele é um valor inteiro, né? Ó lá, o z é inteiro. Mas quando eu transformei ele num string, eu lá, eu usei, né? Ó, é interessante que eu pus em cima e ele me dá um helpzinho aqui, né? Isso aqui virou, na verdade, 51 caracteres. E quando eu fiz a soma, ele somou os dois caracteres. Então, essas também são vantagens do Python, né? Isso é bem legal. Então, isso aí ajuda a gente bastante. Pessoal, o print tem... dá pra você fazer muita coisa. Na verdade, tem um negócio muito legal do print, por exemplo, eu podia fazer aqui, print... É... Aqui, ó. Print. O valor de pi... É, né? Vou botar aqui, ó. Perdão, mas... Senão ele vai dar eu, né? O valor de print é... Lembra, eu podia vir aqui e escrever pi. Isso é uma maneira, certo? Vim aqui, executei. O valor de pi é 3, 14, 16. Mas hoje, o que é muito... Eu podia fazer bastante coisa. Eu podia vir aqui e fazer assim, ó. O valor de... É... É... O valor de... Eu vou botar... Eu queria botar aqui um valor variável. Por exemplo, o valor x. O valor de duas... Um valor de alguma coisa, né? Vezes pi é um valor aqui. Então, o que eu faço é... O valor é... Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Tá? É... E aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Ponto... Formate... E aqui eu vou botar aqui... Por exemplo... Z... Vezes... Pi. Ó lá, fechou ali, né? Se eu escrever isso aqui, olha o que vai acontecer. Vamos ver. Perdão, faltou o Z aqui. Z. Por quê? Faltou... Faltou, na verdade, o... O primeiro colchete era o valor de Z, né? Vezes o valor pi é tanto, né? Então... O valor de 51 vezes pi é 110, papai. Então, na verdade, eu podia até botar aqui, só pra gente fazer, até ficar bonitinho, ó. Z igual a... 4. Tá vendo? Tá vendo, ó. O valor de 4 vezes pi é tanto. Pô, mas ficou... Ficou ruim 4 coisas aqui. Ah, eu podia vir aqui, ó. E botar assim, ó. Eu quero que esse segundo resultado aqui, né? Ele seja... Por exemplo... Eu seja um... Dois pontos... Um decimal com duas casas. Olha lá. O valor de 4 vezes pi é... Quer dizer, isso é muito legal, porque todo o string no Python, hoje em dia você pode... Qualquer string você define assim. Então, aqui você põe os valores da variável e aqui você diz como é que você quer formatar. Tá? E aqui dentro você põe o formato e tal. Então, é uma maneira. Primeiro... Quer ver? Eu vou deixar... Quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou deixar um link aqui. Só para me lembrar, mas depois eu vou deixar esse para vocês aqui, ó. Esse link aqui... Esse link, ele... Ah, quer ver? Vai bonitinho, ó. Vou fazer um link. Primeiro, ó. Vou transformar isso aqui no... Como é que é lá? Control MM, né? Aí eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar... Isso aqui tem que estar assim. Aí a gente bota aqui, ó. Vou escrever aqui. Dicas de formatos. Tem que ser junto aqui. E aí tem que ser entre colchetes aqui. Se você esque... Isso aqui vocês esquecem, não tem problema. Bastava ter que clicar nisso aqui, né? Tá bom? Se você botar aqui, ele já deixava para você fazer. Mas eu acabei fazendo ali. Shift-Enter. Legal. Dicas de formato. Se eu clicar em dicas de formato, ó. E vai automaticamente, vai abrir, ó. Python, string, formato, cookbook, por exemplo. Aí tem, ó. Se eu uso lá o Pi aqui. Tá, tá, tá. Então, ele dá esse monte de dica aqui, tá bom? Então, já fica... Fica mais bonitinho aqui, né? Para vocês guardarem, tá bom? Pois é que vai deixar... Eu deixo para vocês lá, de direitinho. Tá. Uma coisa que é muito usada em Python, né, gente? É o... Essa aula não vai ser impossível. Mas tudo bem. Vamos fazer uma lista. Python tem uma maneira de você fazer lista, né? Que eu venho aqui e escrevo. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Isso é uma lista. Se eu vier aqui, né? Vou botar lista. Olha lá. Eu guardei essa variável lista. E isso aqui é essa sequência. A grande vantagem do Python é que eu podia fazer uma lista aqui, ó. Lista... Qualquer... Outro nome qualquer. Eu podia fazer assim aqui, ó. Um, dois... 3.6... Chuchu... Perceberam? Quer dizer, essa minha lista X, né? Se eu chamar ela aqui, ó. Olha lá. Lista X, né? E executar isso aqui. Olha lá. Vocês perceberam que não é uma coisa trivial. Eu coloquei dentro dessa lista valor inteiro, valor float e coloquei string. Tá? Quer dizer, a grande vantagem do Python é... Eu consigo misturar... Numa lista de coisas, eu consigo misturar um monte de coisas. Vantagens. Isso que é super simples de trabalhar com lista. Desvantagens. Embaixo, por baixo do pano, isso é complicadíssimo. Por isso que quando a gente usar... Nós vamos usar muito no curso uma outra biblioteca que se chama NumPy, que trabalha com arrays. Que, na verdade, é só números. Eu garanto que eu só quero usar... Eu só vou usar números naquele array. Então, eu já sei que eu vou usar números. Eu trabalho de maneira muito mais simplificada. Tá bom? Com isso, né? E tem outra coisa. A lista, em geral, ela é unidirecional. Ela só tem um... Quer dizer, unidimensional. Ela só tem uma dimensão. Quando a gente vai usar o NumPy, que nós vamos usar muito, eu posso ter um vetor, né? Eu posso ter um vetor de uma coluna ou de uma coluna, de uma linha. Eu posso ter uma matriz de tantas colunas por tantas linhas. Eu posso ter um tensor, na verdade, de várias dimensões. Um cubo, por exemplo. Eu posso definir, por exemplo, os dados de uma imagem, como eu comentei com vocês. Eu vou ter, por exemplo, eu vou ter uma imagem de 125 pixels por 128 pixels. São a altura e largura da imagem em três dimensões... Mais três dimensões... Eu tenho uma dimensão na vertical, uma dimensão na horizontal e mais três dimensões do RGB, né? Se eu for fazer vídeo, eu tenho uma quarta dimensão, que é os frames, o frame do vídeo, né? Então eu consigo... Um vídeo, eu consigo transformar ele num vetor, num tensor de quatro dimensões, né? De altura de cada... Para cada frame, eu tenho... Cada frame eu tenho três cores e para cada cor eu tenho alturas e larguras, para você ter uma ideia. Então eu consigo fazer uma coisa super complexa usando o NumPy depois, né? Mas de uma maneira muito simplificada, a lista é um jeito simples de eu fazer isso aqui. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, na hora, eu posso vir aqui pedir, por exemplo... Eu posso vir aqui e dizer qual que é o type... Eu não lembro mais da minha lista, tá? Ou da minha lista que eu pus aqui, né? Ah, o type... O que era isso? Ah, isso é uma lista. Ah, legal. Beleza. Ah, qual que era o type do Z? Minha variável Z? Ah, era inteiro, né? Ah, legal. Qual que era o type da minha variável pi? Ah, era um float, né? Então esse type é uma função do Python que o argumento é a variável que você vai colocar que ele te diz qual é o tipo dessa variável. Então isso é bem legal para a gente utilizar, né? Pessoal, uma coisa importante a gente usa muito dentro do Python é, por exemplo, eu defini uma função. Isso é super importante, né? Eu quero criar uma função. Por exemplo, eu vou criar uma função... Vamos criar uma função, por exemplo... Ah, por exemplo... Bom, vamos criar uma função para calcular, por exemplo, a área de um círculo. Sei lá. O que me veio na cabeça... É... Como é que eu calculo? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou... Def que eu vou definir a função. Então, sei lá. Área... Círculo, né? O nome que você quiser aqui. Legal. Eu vou fazer uma função que eu vou ter... O que eu preciso para calcular a área de um círculo, gente? Raio. Então vamos lá. Raio. Certo? Aí eu venho aqui e falo, legal. Se eu te der um raio, eu calculo a área de um círculo. Então, a área vai ser igual... E, né? Pi. Ó, lembrando... Por sorte, já tem o pi definido, né? Então, olha lá. A área do círculo é o pi, né? Vez o quê? O raio ao quadrado. Como é que é quadrado em paito? Alguém lembra? Dois asterísticos. Então, a área é o valor do pi vezes o raio ao quadrado. Ah, legal. Então, isso aqui já deve... Vamos ver. Vamos... Ó, eu vou fazer uma função, mas sabe? O que eu vou fazer? Eu vou ver antes que esse negócio funciona, né? Vamos ver aqui, ó. O pi, eu vou ver se esse negócio funciona mesmo. Pi... Ah, não. Tá aqui. O pi tá lá. Ele tá 3, 14 e tal. Tá joia. Em vez do raio aqui... Não, vou fazer até antes aqui, ó. Isso aqui parece bobeira, gente, mas eu faço muito isso, viu? Eu vou criar uma função e eu faço uns testes antes. Ó, raio igual a 2. Aí faço o pi. O pi, então, vai ser o raio ao quadrado, né? Aliás, nem preciso... Nem preciso botar nome. Se eu executar isso aqui, ó. Vamos ver se dá certo. 2, né? Ah, ela tá 3, 4, 4, 4. Aí eu vou dar 4 vezes. Ah, beleza. Tá funcionando. Podia escrever aqui a área e tal, tal, tal. Agora, o importante é o seguinte. Mesmo que eu usei esse área aqui, eu usei o raio aqui, tá? Aí eu executo aqui. Vamos ver. Eu vou escrever o área aqui, ó. Né? Eu tô fazendo fora da minha função, né? Quando eu criei essa função aqui, eu entrei com esse valor do raio. Essa área, esse raio, estão dentro da função, tá? Então, mesmo que eu tenha outros valores aqui, externamente, continua valendo aqueles valores ali. Então, beleza. E aí, eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Uma maneira de fazer é escrever aqui, ó. Print, né? Olha que legal. Vamos lá. Print. A área do círculo de raio, tchan, 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 né? É igual, tchan, 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 tchan. Aí eu venho aqui, ponto, formate. Então, primeiro ali, a área do círculo raio, né? E aqui eu tenho área, certo? Correto? E aqui, legal. Fechei, fechei. Beleza. Olha, eu acho que minha funçãozinha tá bonita. Por enquanto, eu só quero isso. Legal. Então, executei. Vamos ver, não deu erro nenhum. Vim aqui. Olha lá. Vamos pegar aqui e vamos fazer aqui, ó. Vou pegar... Só aqui. C. Control V. Área do círculo de raio. Vamos usar de cima aqui, de repente, pra fazer teste ali, ó. Né? A raio é 2, é 2. Opa, beleza. Agora aqui, ó. Se eu fizer 4, eu vou dar o dobro. Beleza? 50. Ok? Pô, isso aí, tá vendo? Bacana, né? Então, eu usei aqui a minha variável aqui e beleza. Inclusive, o seguinte, ó. O que acontece se eu chegar aqui e chamar raio? Vai mostrar aquele que a gente fez ali em cima. Se eu chamar área aqui. Qual área que ele vai mostrar, gente? Se eu chamar área aqui. Isso é importante. Tudo que você fez aqui dentro, ele se perdeu. Precisa, não perdeu. Ele tá dentro da função. Isso aí é muito comum, às vezes, as pessoas se confundirem. Eu, coincidentemente, eu usei área aqui, usei área aqui fora, usei raio, né? Mas eu, 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 esse, esse área que tá aqui, tá aqui. Se eu chamasse, eu podia chamar o que eu quisesse aqui. Ah, mas eu gostaria, não queria perder esse valor. Tudo bem. Ó. Faço um return. Né? Área. Olha só. Então, eu vou mandar retornar isso aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar, vou colocar aqui. Minha área, minha Alexa, perdão. Não sei lá. Ó lá. Agora aqui, ó. Eu falei área igual a área do círculo e entrei com 50, certo? Se eu chamar agora esse área aqui. Como é que aconteceu? Área, área. Ah! Desculpa. Boa. Claro, não... Tá no interior. Legal. Agora aqui, eu fiz aqui. Beleza. Legal. Tá vendo? Então, aqui, na verdade, eu podia chamar do que eu quisesse, né? Então, mas aqui... Então, eu, 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 eu fiz isso aqui. E o legal, sabe o que que é? Também tem o seguinte aqui, ó. Outra vantagem boa do pai tem o seguinte. Eu podia chamar aqui raio, ó. Raio e área, tá? Aí eu vim aqui, ó. Opa, de novo. Pra não fazer isso aí de novo. Aí eu venho aqui, ó. Raio. Área. E executei a função, né? Beleza. Ficou alzinho. Ah, função 50, blá, blá, blá. Mas agora, olha, ó. O área é o valor que eu calculei aqui. E se eu, e se eu chamar aqui o raio, agora é o que ele vai fazer? Ele vai me dar o 50. Por quê? Porque agora, quando eu executei a função, ela retornou os dois valores. Olha que legal. Raio, área. Raio, área. Perceberam? Não precisa ser o mesmo nome, tá, gente? Podia ser aqui... Raios. Sei lá, e aqui. Área do círculo. Beleza, tá? Beleza. Agora aqui vai ser... Vou mudar aqui, só pra não... Botei aqui, deu outro valor. Tá vendo? Deu esse nome, esse negócio tão grande. Se eu chamar o área aqui, na verdade, ele vai chamar o anterior, né? Agora a nossa saída aqui chamou, era a área do círculo, né? A área do círculo, tá bom? E, cara, isso aqui tá feio pra caramba, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui também, vai ficar bonitinho. Ponto 2F, né? Acho que é isso, né? Vamos ver, tá? Mais bonitinho, né? Pessoal, beleza? Tranquilo? Ó, é... Quem tá meio... Putz, eu não tô... É só... Python é muito fácil, mas tem que ficar... Tem que usar. Nós vamos usar aqui no curso, vai ser coisa básica que a gente vai usar. Não vai ser nada complexo. E a ideia é que vocês vão pegando as ideias. Mas quanto mais projetos vocês forem fazendo, vocês vão ter que se envolver. Mas o que eu queria só mostrar... Mas de qualquer maneira, a ideia... Quer ver rapidamente aqui? Eu posso usar várias funções externas, né? Vocês lembram? A gente podia... Por exemplo, a gente usou o pi... Eu criei o pi aqui, né? Mas eu podia, por exemplo, fazer... Fazer... Importar, por exemplo... Importar... Acho que eu botei lá no... Por exemplo, importar mat. O que é o mat? O mat é uma biblioteca do Python. Aí eu venho aqui, ó... Eu posso vir agora que se eu chegar aqui e escrever mat. Ele vem aqui, olha... Tem um monte de coisa aqui. Então, inclusive, ó... Inclusive o pi. Então, se eu executo isso aqui... Ele já me dá um pi com mais precisão. Perceberam? Eu posso calcular seno, cosseno, etc. Então, essa aqui eu importei essa biblioteca de matemática que é interna do Python. Tá? Eu tenho outras, né? Eu tenho num pi, que é muito importante. Eu peço a vocês que vocês derem uma estudada legal nela. O matplotlib é outra biblioteca super importante também. Eu tenho o matplotlib, né? Que é para graficar. E tem o pandas, tá? Eu vou deixar uns exemplos para vocês, explicando direitinho. Por exemplo, o pandas é muito importante. É uma... O pessoal brinca que é o Excel para o cientista de dados, tá? Então, a gente vai fazer... No pandas, eu posso, por exemplo, criar um dataset. Eu dei um exemplozinho para vocês lá, que eu posso criar com... Eu defino o condicionário. Eu posso criar uma biblioteca. Eu posso criar uma biblioteca em Excel, um dataset em Excel e trazer para o pandas. Ou o CSV, que é muito comum. Eu posso trazer de uma URL, né? Eu vou pôr um exemplo para vocês. Isso fica mais fácil. Vou subir um exemplo. Eu vou mostrar para vocês subirem, pegar um exemplozinho de... Eu vou pegar um dataset, sei lá, deixa eu pegar... Ah, eu vou pegar um dataset de, por exemplo, estados brasileiros com população, etc, etc, etc. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como é que eu subo do computador. E como é que eu, inclusive, como é que eu subo para o Collab. Isso que é legal. Pegar um dado do teu computador, como é que eu subo para o Collab. Então, eu vou deixar gravada essa aula. Então, eu vou deixar essa... Como agora não dá mais tempo, a gente já terminou o tempo da aula. Mas eu deixo gravada essa aula. Até o final de semana eu gravo. Eu gravo e deixo para vocês essa aula pronta. Para vocês poderem entender melhor isso aí. Porque nós vamos usar. Não nos preocupem. Porque a gente vai usar bastante durante o nosso curso. Tá bom? Hoje não foi uma aula. Eu só dei uma aula geral. Porque, teoricamente, vocês já deviam saber essas coisas do Python. Mas eu acho que é importante para quem nunca viu. Até como vocês comentaram. Alguns não conheciam o Collab. E o Collab é muito legal. E aí vocês vão ver lá em cima no Collab. Não esquece que se for aqui no Collab. Esse cara que a gente... Tudo que a gente fez aqui. Vocês podem vir no file aqui. Download. Vocês podem fazer um download como uma lista. Em Python, né? Como um programinha em Python, né? Ou você pode trazer como um Jupyter Notebook. Para o teu computador. Você tem no computador. Você pode rodar de novo. Tudo que a gente fez aqui. Vocês rodam de novo no teu computador, tá? Não. Mas se... Tá lá. A maioria das normais. Mas quando não tá. Dentro do Collab. Você põe um PIP e instala. Pode. Você usa exclamação. PIP. PIP e instala a biblioteca. E ele já automáticamente... O que você tem que lembrar. É que ele vai salvar naquela sessão. Você vai fazer tudo o que você vai fazer. Aí você vai embora. Aí você vai voltar de novo lá. Você vai ter que instalar de novo. Tá? Mas basicamente... Por exemplo. Essas todas. O Matplotlib. Todas estão instaladas lá. No caso específico. No caso do TensorFlow. A única coisa. Nós vamos botar um... Um interrogação. Um sinal de... Um sinal de... Porcentagem. E nós vamos dizer. Olha. Vou usar TensorFlow 2. 2.x. Só pra avisar o Collab. Que eu vou querer rodar TensorFlow 2. Porque você pode rodar o TensorFlow 1 também. Com ele. Então. Eu vou mostrar aí. A gente vai... Ah. Vamos botar o 2. Só pra garantir. Aí ele vai... Ele se... Essa é a vantagem. Do Collab. Essas bibliotecas estão todas lá. Já instaladas. Ainda menos trabalho pra gente. Tá? Pessoal. Continuando então. O que nós vimos no tempo normal da aula. Nós paramos a hora que nós já vimos como é importado a biblioteca Math. Eu comentei da biblioteca de matemática. Vocês lembram? A gente importa. A gente chama aqui. Eu poderia, por exemplo. Chamar o Pi. Lembra que a gente comentou. Que a gente comentou. Na... Na nossa aula. Por exemplo. Tá certo? Beleza. Mas eu tenho outras. Por exemplo. Eu posso ter, por exemplo. Essa daqui. Match. Pou 3 por 3. O que é isso aqui? Eu estou fazendo 3. Quanto é 3 elevado a 3. É potência. E assim por diante. Eu posso ter senos, cossenos. Quer ver? Pra gente dar uma olhadinha na cena e cosseno. Vamos... Vamos baixar aqui a MatSpotlib, por exemplo. Acho que vai ficar bem legal. Vou criar duas listas aqui. Uma lista X. 1, 2, 3. 1, 2, 3.4, 6, 8. A Y, 2, 4, 8, 9, 7. Sei lá. Vou botar aqui. Ah, não. Certo? Vamos botar 10 aqui. 9.7. Vamos ver o que acontece aqui. Tá? Olha lá. Certo? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho os valores de X e tenho os valores de Y aqui. Tá certo? Olha, é bem interessante, né? E... E aí aqui, olha. Eu dei o plt.plot. Ele vai plotar, então, o valor de X versus o valor de Y. Certo? Aqui eu tenho o Y. Aqui eu tenho o X. Até pra gente não ter dúvida, eu vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer 20... 40... 90... 100... 70... 100... Sei lá. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Tá? Só pra vocês verem. Então, quer dizer, realmente, ó. Então aqui eu tenho os valores de Y, né? E aqui eu tenho os valores... Os valores da minha lista X. Então eu mandei simplesmente plotar essas duas listas, tá? X e Y. Falei que a cor era verde. Eu podia vir aqui e colocar... Red, tá? Valor... Eu quero que isso seja vermelho. Ah, e observem que o Default, né? Como eu não falei nada aqui... Se eu não colocar... Ó, isso aqui... Vou tirar isso fora. Tá? O Default, quando eu faço... Quando eu mando plotar isso aqui, ele me plota linhas. Ele conecta com os pontos, tá? Eu podia, então, colocar... Eu quero, além disso, eu quero botar um marker, né? Quer dizer, eu quero botar uma bolinha aqui em cada um dos pontos. Ao invés da bolinha, podia ser um maizinho, por exemplo. Como é que acontece aqui, ó. Tá? Fica um maizinho, tá vendo? Né? Depois pode botar a cor do mapa. Quer dizer, aqui dentro você tem uma série de variações que a gente pode... Que a gente pode obter. Não se esqueçam que a gente tem lá no nosso GitHub, a gente tem... A gente tem um... O que a gente chama... Uma espécie de cola, né? Dessas bibliotecas que vocês podem dar uma consultada. Eu acho que é legal, tá? Dar uma consultada lá no nosso GitHub, tá? Vocês lembram lá, né? Que eu tô falando, né? Vamos ver aqui, ó. Pra vocês lembrarem lá. Certo? Vamos lá pro nosso GitHub. Tá ok? Se a gente for ver aqui no GitHub, tá? No GitHub aqui, ó. Da aula 4. Essa parte de documentos. Vocês vão, por exemplo, o matplotlib. Tem o... Esse... Cheats aqui, ó. Se você abrir isso aqui... Tá? Vocês vão ter aqui, ó. Um monte de colinha de tudo. Como é que eu faço... O que que eu posso... Todos os comandos, etc. Pra mim usar o matplotlib. O matplotlib, tá? Eu deixei pra vocês aí. Eu tenho... É... Aqui também tem outro... Explica mais ou menos algumas... Tá vendo? Algumas coisas básicas, né? Como é que eu faço pra... Pra fazer algumas impressõezinhas, alguns gráficos, tá? Pra ajudar vocês. Tá certo? E os mais... Os mais bodosos aqui. E aí tá. Então eu deixei a mesma coisa que eu tenho pro Pandas. E a mesma coisa que eu tenho pro Não Pai. Então eu acho que vale a pena depois vocês darem uma consultada. Porque isso aqui é bem legal. E obviamente tem um livro, né? Acho que todo mundo já deve ter visto o livro. Que eu deixei aqui. É um livro super legal, né? Pra quem não viu ainda. Eu não tinha nem se tocado. A gente tem esse livro aqui, né? Que é muito bom. Muito bom. Do Jake Vanderplass. Da Google esse cara é 10, tá? E aqui ele tem todo um... Tem todo um curso de Python, né? Aí você vai, ele vai explicando, tal, tal, tal. Devagarinho, tudo. De ponta a ponta. As coisas mais importantes do Python. Que é a base pro Python. Já com foco pro Data Science. Tá bom? Legal. Voltando então pro nosso curso aqui. Legal. Então a gente fez as marcas. Muito bem. Se vocês viram aqui. Eu deixei aqui, né? A cor vermelha separada do marker, né? Se eu colocar, por exemplo. Fazer o mesmo gráfico de novo. Só XY e Go. Percebam que ele vai direto aqui, ó. Tá vendo? Ele foi o G-O, né? Se eu botar aqui R-O. Ele vai ser Red-O. Tá vendo? Ele vai direto. Não foi direto. Não foi direto. Ah, tem um problema, gente. Aqui, ó. Como eu mudei aqui. Eu mudei esse Y aqui, ó. É importante. Aqui, na verdade, eu quero que... Eu vou até 120 aqui, ó. Não, deixa eu ver onde é aqui, ó. Eu tenho 120. Acho que tá bom, né? Até 120. Aqui, ó. Vocês perceberam? Isso aqui é o seguinte, ó. Esse plot axis aqui, o que eu fiz foi o seguinte. Isso aqui, na verdade, o de cima não tinha. Você pode... Vamos tirar isso aqui só pra vocês verem primeiro. Quer ver, ó. Se eu fizer isso aqui, ó lá. Ele automaticamente aqui, ó. Ele foi lá e gerou os eixos aqui. Tá ok? Agora, se eu quero, né? Eu quero que comece do zero, por exemplo, aqui e tal. Eu quero de zero a 10 e quero ir de zero a 120. Ah, tá bom. Então, eu tô definindo como é que eu quero o meu eixo. Tá? Então, você define que eu queria que começasse do zero e do zero aqui. Tá certo? Então, aqui eu tô dizendo. Então, aqui eu tenho o x mínimo, né? O x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo. Tá? Então, é nessa ordem. E observem também, pessoal, que nesse gráfico de cima aqui, ele tem essa mensagem, né? Que veio do... Que a hora que você plotou, ele aparece aqui. Tá? Se você botar um ponto e vírgula aqui, tá certo? Eu simplesmente não apareço daí. E olha, eu já usei uma outra funçãozinha importante aqui, né? Um método aqui do matplotlib, né? De acordo? Porque a gente tá... O PLT é porque, né? Eu fiz... Importei o matplotlib.pyplot.s.plt. Então, o PLT, na verdade, é a maneira. Em vez de eu escrever matplotlib, blá, 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 eu venho aqui e ponho só o PLT, né? E... Então, o PLT. Eu posso ter o título. Então, eu escrevi aqui, ó. Meu... My Graph. Vou botar aqui, ó. Meu gráfico. Meu primeiro gráfico. Meu primeiro gráfico, tá certo? Então, isso aí vai aparecer aqui. Meu primeiro gráfico. Eu tenho outros títulos com um pouquinho mais em cima. O subtítulo, o subtitle, etc. O subtítulo também. Eu posso... Dá uma pesquisadinha, depois dá uma olhada lá no... Na colinha. Veja como é que eu faço pra escrever aqui o valor do... Eu posso escrever aqui o que que eu tenho no eixo Y, o que que eu tenho no eixo X. Vocês vão aprendendo. Lembrando que o seu curso é um curso de cebola, hein, né? Aqui. Por exemplo, só mandei imprimir só... Se eu não pus nada aqui o X, tá vendo? Ele fez o X, né? Fez um X variando aqui. X com um X. Tá bom? Legal. Vamos puxar o NumPy aqui. Beleza. Perceberam? Eu não precisei instalar. Talvez na... Eu não esqueço que no computador de vocês, se você tá usando o Jupyter Notebook, né? No teu computador, pode ser que ele não esteja com o NumPy instalado. Se você instalou ele do zero, vazio, então... Pip install NumPy. Tá bom? Você instala essa biblioteca do... Do Python, tá ok? Lembrando, então, que o NumPy é uma biblioteca, né? Uma biblioteca super importante pra gente. Que ela trabalha com arrays, né? Que são matrizes, basicamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Né? Eu vou criar uma matriz aqui, por exemplo. Vou criar uma matriz, né? Eu vou fazer uma mais simples antes aqui. Só pra gente... Eu vou criar uma matriz aqui, ó. Vou criar um... Ó, vou criar um array, tá? Então, ele é NP, tá? Porque ele é... Porque eu... Pra dizer que é NumPy. Aí eu vou fazer aqui array, tá? Eu quero criar... Opa, perdão. Eu já tenho que... Me ajuda aqui, né? Eu quero... Perdão. Vou criar um... Podia também. Ah, podia, né? Mas eu quero fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Um... Um arrange, tá? Eu quero... Eu quero fazer, então, um arrange, ó. Que vá... Eu... Da onde ele... O start dele, tá? Até onde ele vai, tá certo? E qual um step. Então, eu quero fazer um... Um arrange aqui. Eu quero fazer um arrange de 0 a 10, tá certo? Com um step de 1, tá ok? E vou mandar imprimir esse cara. Ó lá. Ele me criou um array 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, até 9. Perceberam? Isso é muito importante. É... Da onde eu começo, né? Até aonde vai, mas excluído, tá certo? Isso é muito importante. Quando você faz o arrange aqui, tá? É o inicial. Isso em Python, em geral, em Python é assim. Tá? Ele vai desse ponto até esse, excluindo esse. E qual que é a distância de cada um? Se eu botasse aqui, ó. Ponto 1. Olha o que vai acontecer. Eu vou de 0 até, né? Até o 10, né? Excluindo o 10. De 0, 1 e 0, 1. Tá ok? Então, olha que legal. Então, aqui, por exemplo, eu fiz um, ó. Vou fazer um aqui que eu quero sair do 0. 4 vezes NP.pi. Lembra? Da mesma maneira do mate, né? Eu podia usar o mate, mas eu vou usar direto, já que eu posso, né? Ó, se eu fizer aqui NP.pi. Ó lá. Eu já tenho aqui, né? Um pi aqui dentro também. Tá certo? E é melhor eu usar esse aqui, que eu estou usando no pai. E lembra que eu comentei que ele é com C, né? Por baixo, é super rápido e tal. Então, vale a pena. Então, aqui o que eu estou fazendo. Eu estou executando. Quando eu executo esse cara, ó lá. Eu vou criar, então, aqui uma matriz, né? Uma matriz, um vetor, na verdade, né? Que vai de 0, né? Até o valor... O valor de 0 até 4pi. Tá certo? De 0 a 4pi. De 0, 1 e 0, 1. Tá ok? Vamos checar aqui, ó. Posso checar. Lembra que a gente checou lá na aula, né? O lista inteiro, etc. Se eu checar a mesma coisa aqui, ó. Esse vetor que eu criei, ele vai dizer, então, que isso aqui é um array. Tá bom? Um array de numpy. Perfeito? Legal. Agora, olha só. Eu vou pegar esses valores que vão de 0 até 4pi. Olha lá. E vou criar... Vou criar um valor y, que nada mais é do quê? Que o seno desse x. Y igual ao seno desse x. E é legal, ó. Então, vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Tá vendo aqui? Tem o nosso seno, né? Mesma coisa, título. E um ponto novo que a gente colocou aqui foi o grid. Tá vendo? Quando eu coloquei aqui o grid aqui, ó. Se eu tirar o grid... Essa é mais uma característica, ó. Sem o grid... É o que nós já tínhamos visto antes, né? Quando eu faço... Esse é o default. Quando eu faço um plot, né? Usando o matplotlib. Mas legal. Eu acho que o grid também... O grid, inclusive, quando eu estou usando esse tipo de função, é bem bacana. Tá ok? Legal, né? Bacana. Vamos fazer outra coisa aqui agora, ó. Eu vou fazer... Eu quero fazer o seguinte, ó. Isso aqui é... Vamos quebrar em dois pedaços. Vamos pegar isso aqui primeiro. Vamos pegar esse pedaço primeiro. Pra gente dar uma analisada aqui. O que que acontece? Ó. Vamos analisar pedaço por pedaço. Primeiro, o que que é isso aqui, ó? Ah, isso aqui... Quer ver? Vamos fazer... Vou pegar isso aqui. Até fazer aqui, tá vendo? O que acontece... O que acontece se a gente coloca isso aqui aqui? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou definindo que essa função... Olha só. Lembra? Que ela era menor. O default dela era... Acho que é algo como 5 polegadas, mais ou menos. Aqui esse tamanho, mais ou menos, né? Quando eu botei 10 por 5, eu estou dizendo que eu queria... Eu quero que ele tenha esse 10 aqui, né? O tamanho maior aqui, acho que é uns 20 e pouco. E esse 5 aqui. Isso aí, mais ou menos, você testa pra ver o tamanho que você quer. Tá bom? Então, uma vez que eu defini isso aqui, ele fica pras próximas. Legal. Então, olha aqui, ó. Eu vou definir. Então, vamos dar uma alisadinha que eu quero fazer aqui, ó. Ah, legal. Eu quero construir uma figura desse tamanho. Eu vou definir o meu valor x como sendo um vetorzinho aí, né? Um array que vai de zero até 4π. Tá vendo? 2 vezes 2, né? Ou 2 vezes 2π, certo? Isso aqui é... Pra gente ficar bonitinho, vou fazer assim aqui, ó. Eu quero fazer 2 vezes 2π, que é um período. Na verdade, eu quero que vá de zero até 2 vezes 1 período, tá certo? E aqui o meu espaço. Legal. O meu y vai ser 1 vezes... O que é que esse 1 aqui é? Isso aqui, na verdade... Se eu fizer isso aqui, ó. Como se eu não tivesse nada, né? Então, o que vai acontecer? Vou mandar plotar, dá um nome, põe o grid. Esse show aqui, ele... Quando eu ponho o PLT show, na verdade, é... Dentro do Jupyter Notebook, eu não preciso desse PLT show, porque ele é automático. Se você for usar o matplotlib num programinha, né? Quando você faz... Se você fizer um programa em Python separado pra rodar diretamente, por exemplo, programar isso usando o matplotlib no teu computador, por exemplo, no terminal, né? Numa linha de comando, ou o que seja, né? Fazer um programinha em Python normal. Você, obrigatoriamente, tem que colocar o PLT.show, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, aqui, na verdade, ele não precisaria, mas se a gente coloca... Então, beleza. Então, olha o que eu tenho. É o que eu... Exatamente o que eu tinha antes, certo? Não mudou nada, ok? Eu tenho... Eu coloquei o título, a minha função seno, legal, papapá. Mas olha que legal, gente. Se o que acontece se em vez de 2 aqui, eu colocar 5 aqui. Vamos ver o que acontece? Poxa, eu tenho 5 vezes, né? Eu tenho 5 períodos aqui, correto? Eu separei isso aqui, é um período. 5 períodos, né? Podia até ficar mais bonitinho. A gente podia até fazer isso se quisesse. A gente podia... Ops. A gente podia... Podia fazer uma coisa legal aqui, ó. Podia fazer assim aqui. Eu podia vir aqui, ó. E colocar assim, ó. T igual a 5. Aí eu vim aqui, ó. E colocava... Colocava T aqui. Certo? Algo assim. Ou melhor, né? Por exemplo, né? A gente pode fazer até mais bacana. Vou fazer até diferente, ó. Isso aqui, eu vou fazer isto aqui, ó. Ctrl X. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isto aqui. O meu período. O período básico, sei lá, né? Então, na verdade, isso fica o T. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui é uma variável que vai... E daí eu vou fazer, sei lá. Número de períodos igual a 5, né? Então, olha só o que fica aqui, ó. Então, eu vou botar assim, ó. NT, né? Que é aquela variável. Vezes T. Se eu fizer isto aqui, não vai mudar nada. Legal. Eu tenho o número de períodos. Puxa, bem. Então, eu vou fazer uma... Olha que legal. Isto aqui eu vou chamar de A. A, né? De amplitude. Tá certo? Aí eu venho aqui e escrevo A igual... A igual a 3. Tá certo? Olha só. Se eu faço isto aqui... Olha lá. Eu tenho, então, aqui. Eu estou fazendo... Eu tenho a minha função... Aqui eu ploto uma função seno, né? Com um número de períodos 5. 5 períodos. E amplitude 3. Olha que facilidade. E aqui eu começo a fazer uma coisa mais genérica. Tá bom? Legal. Então, tá. Voltamos ao original aqui, só. Depois a gente vai brincar. Só que eu vou fazer o seguinte. O que vai acontecer se eu quero plotar isso aqui? Mas eu vou fazer a mesma coisa plotando também... Plotando aqui um cosseno. Inclusive, eu tenho um cosseno. Eu tenho... Esse aqui está com período de 2 e período de 4. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha só. Eu tenho o seno. Ela, na verdade... Olha, eu plotei isso aqui. E depois isso aqui. Essa figura... Ela é composta, então, do seno e de um cosseno. São diferentes. O meu seno aqui com 2 períodos. E o meu cosseno aqui com 4 períodos. Dá lá. 4. Esse aqui com 2. E os dois estão com amplitude de 1 aqui. Tá bom? É uma maneira... Então, quando você coloca dentro de uma célula os dois, ele imprime em um e coloca em outro. Mas, eu poderia fazer o seguinte também. Uma outra maneira. Eu defini aqui, olha. Eu tenho o meu valor de x. Tá certo? Que é a minha variação do x. Eu vou deixar igual nos dois. E eu vou criar duas funções aqui. Tá ok? Uma z e uma t. Olha só o que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Percebe? Uma z e uma t. Olha só que bacana. Eu tenho essa daqui. Tá bom? Legal, né? Bacana, né? Eu fiz aqui uma função seno, que é a y. Tá vendo? Uma função seno e uma função t. Na verdade, o z é o não z aqui, né? O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu fiz... Porque aqui eu tinha feito duas separadas. Estão vendo? Aí, o que eu fiz aqui, na verdade... O z... Deixa eu até tirar ele fora aqui pra... Pra vocês verem que essa aqui não... Aqui, ó. O z... Agora eu fiz diferente. Eu fiz, na verdade... Se eu tiver o mesmo... O mesmo x aqui... Eu posso plotar duas funções diferentes da função y, que é a função seno, e posso plotar, então, uma função t, que é a função cosseno, né? Então, eu executo aqui, ó. Eu tenho as duas no mesmo gráfico. E observem que ele automaticamente... Eu não defini qual que era a cor. Ele vai criando uma cor dentro de uma sequência default. Você pode dizer qual a sequência de cores, ou você pode dizer qual é a cor que você quer. É, de novo, é uma das características que você pode... Quando você plotar, lembra? É a mesma coisa. Plotei aqui, eu posso dizer qual que é a cor que eu quero. Tá bom? Legal. Mas olha que bacana. Lembra que comecei a fazer umas coisas aqui em cima, a gente fez algumas variações. Isso aqui tá começando a ficar com cara, que eu podia fazer isso aqui uma função, né? Aí eu vou variando aqui. É a coisa mais normal que tem no Python a gente trabalhar com uma função. Então, vamos definir uma função senoidal. Eu vou chamar o número de períodos aqui. Lá eu chamei de t, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos botar nt, né? O número de... O número de períodos, né? Igual a 1. Amplitude, eu chamei de a, né, gente? Lá, então, vamos chamar a de aqui. Vou chamar igual, ficar bonitinho. Então, a igual a 1, né? E eu criei um aqui, fase igual a 0. Então, vamos lá. Tamanho da figura. Então, vai ser uma função. Tamanho da figura. O x vai variar de 0 até o número de períodos, né? Que é nt, olha lá. O número de períodos que eu vou entrar aqui. Quando eu botei igual a 1 ali, significa que se eu quero esquecer, se eu não pôr nada, vai entrar esse valor 1 aqui. Tá bom? Eu mostro pra vocês. Vezes, né? Lembra lá? O período, o t, né? Que eu tinha lá. No caso aqui, tá dentro da função. Eu não preciso me preocupar. Poderia também chamar a t aqui. Vou ser definido aqui em treinamento. Vamos fazer, vai. Vou definir aqui. Essa, essa, essa... Porque isso é fixo, né? Então, t é igual a isso aqui. Vai ficar igualzinho lá, né? Ctrl-X. Isso aqui vem aqui. Então, t é igual a isso, né? E aqui eu venho vezes t, ok? Então, t é igual a isso. Defini o tamanho da figura. Defini, então, minha variação do eixo x, né? O meu valor do y vai ser o a, que eu coloquei aqui, vezes o que é o tamanho, que é a minha amplitude da minha senoide, né? E o que eu vou pôr aqui, ó? Eu coloquei o seguinte. Aquele x ali, ó, eu fiz o seguinte. Essa fase, né? Se eu não fizer nada, é o seno do x. Tá certo? Se eu começar a botar, variar esse valor aqui, eu começo a botar o quê? Valores de pi, por exemplo. Vou deslocando pis. Então, essa fase seriam frações de pi, ok? Mesmo que vou mandar, vou fazer o plot desse x e desse y. Botei um título, grid show. Vamos ver se, tá? O que vai acontecer? Nada, né? Agora eu vou precisar. Então, essa é a minha função, ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos mandar plotar. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou plotar esse cara sem nada aqui. Vamos ver o que acontece? Ó, vou mandar fazer a minha função. Olha só. Fiz a... Mandei rodar a função. Lembra? Não pus nenhum parâmetro dentro dela. Mas lembrando que ela... Eu tenho meus parâmetros é... Meu parâmetro aqui é 1, 1 e 0. Ou seja, eu tenho amplitude igual a 1, eu tenho, né? Eu tenho, perdão, um período igual a 1, amplitude igual a 1 e fase igual a 0. É uma bela... Uma bela cenóide, não é? Aí eu podia vir aqui, ó. E aí colocar o seguinte. Vamos colocar isso aqui. Pra gente não esquecer. Vou botar isso aqui. Eu posso pôr direto na sequência. Mas olha, ó. Aqui eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. O que acontece aqui se eu faço isso aqui? Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Olha que eu botei aqui menos meio. Olha o que aconteceu aqui. Apareceu isso aqui. Tá certo? Porque aqui apareceu o quê? Essa fase foi meio do pi. Perfeito? Então ela virou um cosseno aqui. Vamos botar... Se eu botar aqui mais... Vamos ver, ó. Olha lá. Perfeito? Uma função cosseno. Ok, gente? Legal. Aqui eu venho aqui, ó. Número de períodos. Vamos botar aqui 5. Olha lá. Olha lá. Amplitude 10. Ok? Perfeito. Então eu criei aqui um gerador de ondas... Né? De ondas senoidais, né? Onde eu entro, então... Né? Com o meu número de períodos, amplitude e fase. Perceberam, gente? Como é legal? Quer dizer, então eu tô usando aqui... O matplotlib, eu tô usando... Eu tô usando, então, vários... Vários... Tô usando seno, tô usando cosseno do numpy, eu tô criando... Eu tô usando o pi do numpy, eu tô criando o arrange, que é o meu array criado, né? A variação de... Criei um array artificial aí a partir de uma função arrange do numpy. Quer dizer, isso aqui é super rápido, super otimizado, eu consigo, então... Isso é muito comum, e até em projetos que a gente vai fazer, a gente vai fazer coisas desse tipo. Quer dizer, eu preciso gerar um seno, por exemplo, gerar uma função qualquer pra mim poder aplicar num modelo, por exemplo. Né? Então é legal. Isso é importante a gente conhecer. Tá bom? Vamos lá. Pandas. Pandas é a... Como eu comentei com vocês rapidamente na aula, né? No tempo regular da aula. Pandas é uma função, é o Excel para o cientista de dados. Vamos lá. Vamos importar ele aqui, né? É uma função que já está... Ela já está... Já está habilitada dentro do... Dentro do... Do colab, se não vocês... Na máquina de vocês, pep install pandas ou usando... Usando o Conda, ok? E é instalado super simples lá. É super, super, super poderosa. Tá ok? Vamos ver aqui uns casos. Por exemplo. Uma maneira... A primeira maneira que você define uma função... Você pode vir aqui, né? Olha só. Eu posso usar um dicionário. Tá ok? Eu venho... Df igual a pd.dataframe. Isso aqui é para mim criar um dataframe. Tá ok? No caso, eu vou criar. Quando você cria, então, um dataframe em pandas, você tem que dizer qual que é o label. Tá certo? Quer dizer, na verdade, eu estou dizendo label. Eu estou criando uma... Na verdade, eu chamei de label aqui. Na verdade, eu estou criando uma coluna dessa minha planilhazinha aqui, dessa minha tabela que eu chamei de label. Que vai ser A, B, C, A, B, C. Valores, no caso, strings. Criei uma coluna que eu chamei de valor 1 aqui. E outra coluna, valor 2. Tá certo? Beleza. Sempre que eu crio, busco... É importante a gente fazer isso aqui e dar uma checada a qual que é o shape. Eu sei que eu estou esperando vir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Eu vou ter 6 linhas. Tá vendo? Cada um disso aqui são 6 linhas. E vou ter 3 colunas. Então, é mais ou menos o que eu estou esperando. Vamos ver se eu executo isso aqui. Opa! 6 linhas por 3 colunas. Oba! Legal! Então, isso é... Parece que funcionou. Vamos dar uma olhada no jeitão disso daqui. Opa! Legal! Olha lá! Esse data frame aqui, que é um data frame nada mais é que um nome bonito aqui para uma tabela. Olha lá! Esse é o índice. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu não falo nada, ele é o índice. Aqui está a minha coluna label. São meus labels. Vou chamar o que eu quiser. Valor 1 e valor 2. Perceberam? Legal! Existem algumas funçãozinhas embutidas aqui dentro do Pandas que é muito bom. Por exemplo, dfinfo é super importante. Ele vai me dar um pouco de informações sobre a minha tabela, sobre o meu data frame. Aqui é fácil. Eu estou trabalhando com 6 linhas e 3 colunas. Mas imagina que eu baixei um dataset de 5 mil linhas, 37 colunas, com tipos diferentes strings, strings, inteiros, flows. Fica complicado. Mas olha que bacana. Eu clico isso aqui. E o info ali me diz, ah, isso é um data frame de Pandas. Ah, isso é um data frame. Legal! Eu tenho 6 entradas, né? O que vai de 0 a 5. Esse que é o meu índice. Ele está me dizendo aqui, olha. O índice que vai de 0 a 5. Olha só. Eu tenho, então, 3 colunas, tá certo? A coluna label, value1 e value2, tá certo? Elas têm 6 valores, não nulos, sendo que a primeira label é um objeto, né? E na verdade, string. Sempre que você tem um string, vocês vão ver aparecer como object. A coluna value1 aqui, ó, é um inteiro de 64 bits. Olha lá. Tá vendo? Como eu entrei tudo com valores inteiros, ele entendeu que isso aqui tudo é inteiro. E quando eu entrei, float, default. Quando está misturado, ele não entende. E aí eu teria que talvez forçar. Eu quero que tudo seja inteiro. Eu quero que tudo seja float. Ok? Eu tenho comandos para fazer isso. Legal? Olha só. Legal. Eu tenho 3 colunas. E se eu quiser criar uma quarta coluna? Por exemplo, uma coluna value3 aqui. E eu quero que seja uma coluna assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Olha só. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Olha que legal. Super simples. Tá ok? Quer dizer, eu criei uma outra coluna. Eu podia vir aqui e... Tá vendo, ó? E fazer uma quarta, uma quinta, o que você quiser. E aí basta que eu diga, eu quero dentro desse data frame, criar uma coluna que tenha esse nome, o nome que você quiser, e aqui os valores que eu quero dessa coluna. No caso, os valores, né? Coincidente com o número de linhas que eu tinha. Tá? Se eu fizer o info agora de novo, olha que legal. Ele vai mostrar que eu tenho uma terceira, uma quarta coluna, que é booleana. Porque ele também interpretou que trues e falses são booleanos, né? E eu usei true e false com letras maiúsculas aqui no T e no F. Então, isso são palavras reservadas. Pode ver que ficou azulzinho aqui, né? São palavras reservadas do Python. Então, se eu usasse tudo true com T aqui, ele não interpretaria, tá certo? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar um erro porque ele vai dizer, opa, existe uma variável true que você não definiu. Você tinha que ter escrito true igual... Eu podia ter feito true igual a 1. True igual a true. Beleza, tá? Mas como eu fiz com letra maiúscula, algumas palavras são reservadas do Python. Então, beleza. Ele veio aqui e já entendeu. Jóia. Ele entendeu que isso daí... Esse true é true. É um valor 1, né? Tá bom? Legal. Então, era legal. Aí nós fizemos o... Aqui, beleza. Outro... 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 Outro modo interessante, que é muito útil pra gente aqui, um método legal que a gente tem, é o ready e o tail. O ready, ele vai... É a cabeça, né? Ele vai... Dado uma tabela, você manda uma tabela... Imagina se eu tenho um data frame de mil pontos. O ready, se eu não coloco nada aqui no ready, ele... Por default, isso aqui é 5, tá? Ele vem aqui e vai me dar as 5 primeiras linhas. Do 0 ao 4, certo? Apesar que eu tinha 6 lá, ele põe... Não importa o tamanho, posso ter 1 milhão, ele vai fazer de 0 a 5. Não, eu só quero uma aqui. Aí ele vem aqui e me dá só a primeira. Eu, em geral, eu gosto... Eu... Quando eu tô analisando um data frame, eu uso 2, por exemplo, é um valor legal. Por quê? Eu bato o olho, não me ocupa muito espaço no meu notebook. E aí eu vejo aqui... Ah, legal. Aparece aqui, ó... O cabeçalho, né? O nome das... Da minha coluna, no nome das minhas colunas, né? E mostra as primeiras linhas e eu já começo a ter uma ideia. Ah, bacana. E o tail, é óbvio. Se esse aqui mostra as primeiras linhas, o tail vai mostrar as últimas linhas. Né? Olha lá. A linha 4 e a linha 5. Lembra? Eu vinha... Lembrando aqui, ó... Eu vinha de 0 até 5. Então, ele vai mostrar as duas últimas. Tá bom? E... Por exemplo... E aí eu... É... Isso eu tô... Eu tô inspecionando meu data frame. Outra muito legal, tá? Que eu posso utilizar é o describe. Quando eu uso o describe, automaticamente... Se eu fizer data frame ponto describe, ele vai pegar todas as colunas numéricas, que ele vai entender que são numéricas. Pode ver que ele não usou nem a label, nem a 3, que são... Que... Que são uma binária, né? E a outra é objeto, que é a string. Mas ele sabe que ele pegou a value 1 e a value 2. E o que ele fez? Ele dá uma... Ele te dá os principais características estatísticas dessa... Os valores estatísticos de todos os componentes, de todo o conteúdo dessa coluna, né? Então, olha que legal. Por exemplo, ele fala... Ó, essas colunas têm seis elementos cada uma. Olha só. O valor médio dessas colunas aqui, ó... A coluna 1, o valor médio é 89.5. E a coluna 2 é 11.5. Olha lá. Vamos lembrar. Vamos olhar aqui, ó. Essa aqui, o valor 1 a 1... O valor médio aqui. O que eu tenho? Se eu somar 1 com 22... E dividir por 6, eu vou ter a média desse troço. Tá certo? Ele vai me dar o valor... O desvio padrão. Isso aqui, para vocês já viram em estatística, né? Eu tenho... Eu posso descrever estatisticamente com o valor médio, né? E o meu... O meu desvio padrão. Então, se vocês... Se alguns que têm um aluno ou dois que não conheciam estatística, vale a pena dar uma consultada nessa coisa bem básica de estatística. Não vamos precisar nada mais do que isso. Dado uma função, né? Você tem uma função aqui, você vê... Você vê o valor médio, né? A distribuição. Quando você olha um conjunto de dados, é importante você ver a distribuição. Como estão distribuídos. Essas aí, em geral, são distribuídos num valor médio, né? Tem um valor médio, um desvio padrão, etc. Aí, ele vai me dizer qual o valor mínimo. Olha lá, a coluna tem um valor mínimo de 1. E essa outra coluna, 1.5. Batendo o olho lá, você vê. O valor mínimo aqui é 1.1, tá certo? E esse aqui, 1.5. Era o valor mínimo mesmo, né? E o máximo? Essa daqui vai ser 4.55. E essa aqui, 50. Aqui é fácil a gente olhar. Mas imagina que você tivesse um milhão de pontos nessa coluna. Eu venho aqui. Ah, o mínimo é 1.5. O máximo, 4.55. 50.6. Legal. E aí, aqui são quartis. Tá bom? Quer dizer, aqui eu estou no meu primeiro quartil. No meu segundo quartil, que é a minha mediana. Então, essa lista tem uma mediana de 14. No meu terceiro quartil. Tá bom? Então, quer dizer, como você tem uma função dividida em quatro partes. Você consegue dar uma distribuição de dados. Você pode dividir em quatro quartis. Quer dizer, uma distribuição... Se eu tenho seis dados aqui, no caso específico, Eu vou pegar três dados pra um lado, três dados pro outro. Eu tenho minha... A mediana tá no meio. Aí eu pego mais 25% pra cá e 25% pra lá. Tá ok? Vocês dão uma... É bom dar uma pesquisadinha depois só pra ver isso daqui. Tá bom? É importante ter isso daí. Legal. Então, os valores numéricos, é fácil olhar as quantidades estatísticas. Uma outra... Se você usa os não numéricos, eles já são mais difíceis. Eu posso usar também. Existe o describe pra isso. A gente pode dar essa opção. Mas o legal... Eu gosto muito... Dado, por exemplo, o dflabel... Quer ver, uma... É... A gente... Também acho que vale a pena botar uma coisa aqui. Se eu pegar aqui df.ou... Se eu fizer... Quer ver? Se eu faço isso aqui... Tá? Por exemplo, se eu venho aqui e faço... Label... Ó... Ele vai fazer o quê? Ele vai me... Colocar a minha coluna label. Se eu... Que é um... Ele transforma... É um... Como num array, né? Tipo do array. Não é bem um array, mas é um... É... 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 Uma série. Uma série de pandas, né? Que é equivalente a um array. Tá bom? Seria uma... Uma tabelinha de uma linha só. De uma coluna só. Eu posso vir aqui e colocar o... 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 O value 1. O value 1. Tá? Aí eu venho aqui. Ó... O value 1. Tá vendo? Legal. E aí, inclusive... É... É... Eu posso... Por exemplo... Eu podia... Eu podia vir aqui, ó... E colocar... Vim aqui, ó... Ponto C, por exemplo. Vim aqui, ó... Pá, pá, pá. Ponto... Min. Ó... O que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó... Esse é o valor médio dos pontos da coluna 1. Que foi o que ele calculou aqui em cima. Tá? Né? Tá certo? 89.5 aqui, ó... Eu podia vir aqui, ó... Colocar... Mínimo, tá? Aqui eu tô pegando o valor... O mínimo é o 1, né? Eu posso vir aqui e pegar o máximo. Tá? Beleza. Em vez... Como esse... 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 Label aqui... Label que... Perdão... O nome... Como o nome dessa coluna, ela não tem espaços, nem caracteres estranhos, excepcionalmente, eu podia fazer isso aqui. Ó... Eu posso fazer isso aqui. Tá? É equivalente. Eu posso pôr... Tá vendo? Olha... Então, se eu executar aqui, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então... É... Mas... É... Num Python mais... Né? Pitoniano, etc. O pessoal diz, não, é melhor colocar entre colchetes, entre aspas, tal, porque você garante que eu podia... Porque... Suponha que só... Essa... Eu podia ter chamado como value 1, separado aqui. E aqui, ela não funcionaria. Ela daria erro. Eu teria... Eu teria... Eu teria que ter isso dentro de colchetes e entre aspas. Tá ok? Porque o espaço, ele vai entender como parte do nome de uma string, mas desse jeito aqui fica meio estranho, né? Fica... Fica perdido aqui. Tá bom? Legal. Então, olha lá. Legal. Então, o dflabel que eu posso escrever, ou dflabel, né? É... Essa série aqui, dflabel, da maneira anterior que eu tinha comentado com vocês, eu posso fazer isso aqui, né? Olha lá. Posso fazer isso aqui. Tá certo? Só pra gente fazer uma vez, depois eu tiro. Então, eu posso vir aqui, fazer isso aqui, dflabel, e essa... Olha só. Esse método valueCounts, tá vendo? É bem legal. E ele vai me descrever, né? Olha lá. Ele vai me descrever que essa coluna labels, olha só. Ela é composta de Bs, de As e de Cs. Dois Bs, dois As e dois Cs. Tá vendo? Lembra lá? Olha lá. Vamos pôr de novo só pra gente ver lá. Vamos pegar a nossa original aqui. Olha lá. A, B, C, A, B, C. Ah, realmente, eu tenho dois As, dois Bs e dois Cs. Isso é bem legal, porque você tem milhões de repente, isso é super fácil de você ver. Mesma coisa, olha lá. Se eu fizer na value 3, usando essa outra anotação, olha lá. Eu tenho quatro trus e dois falsos. Então, não importa o tamanho, eu consigo simplificar e fazer isso aí super fácil. Tá bom, gente? Então, olha só. Uma vez que eu tenho o meu data frame dentro, por pandas, o que eu fiz aqui, nesse caso, eu criei o data frame, eu criei um data frame aqui a partir, o DF meu aqui, que eu posso chamar o que eu quiser, o que eu quiser igual a pda, onde eu criei aqui, dentro do meu notebook, eu criei esse cara a partir desses números aqui, vamos assim, né? Eu poderia, por exemplo, baixar isso daí, trazer isso daí de uma URL, tá? Então, por exemplo, é uma outra maneira. Eu vou definir aqui uma URL, isso aqui foi num curso lá, por exemplo, que eu vi na internet, eu tenho essa URL, eu sei que essa URL, eu sei, eu vi lá, é uma URLzinha, é uma URL que me diz onde estão os países, uma tabelinha que me dá país versus a região que ele está. Ah, bacana, então eu vou fazer o seguinte, eu quero que o meu DF aqui, vou dar um espacinho aqui, o meu vai ser pd.read, olha lá, ele vai ler todo esse CSS aqui, tá bom? Ele vai ler CSV, perdão, desta URL, eu sei que essa URL aqui é CSV, e vamos ver o shape dela, então eu vou ver aqui, eu tenho 194 linhas para duas colunas, né? Vamos ver a cara, a cara do, vamos ver o jeitão das cinco primeiras linhas. Ah, legal, legal, então eu tenho de cara, eu estou vendo aqui, ó, os nomes Country e Region, eu tenho então 194, ah, bacana, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhada no DF.tail, né? DF.tail aqui, né? Deve ser Zimbabue, qualquer coisa assim, ah lá, vamos Venezuela, Suriname, Uruguai, tá? Que são os últimos na lista dessa, em ordem alfabética, né? Começa lá na África e vai bater a South America. Dá a impressão, na verdade, é provável, ele deve estar, ele deve estar por região e depois está por Country, legal. Bom, perceberam, pessoal? Bacana, né? Aí vamos ver o seguinte, hum, bom, país, eu sei que eu tenho 194 países, acho que a maioria é diferente, se eu fizer Value Counts de Country aqui, eu podia botar Country, vai dar uma lista enorme aqui, não vai ajudar muita coisa. Mas o região, vamos ver quantas regiões tem? Eu acho que é legal, né? Olha lá, ah, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, eu tenho seis regiões, né? Region, tá vendo essa coluna, ponto, vale o canto, eu tenho seis regiões no mundo, né? Onde eu tenho, os países estão distribuídos assim, 54, 47, quer dizer, eu tenho 54 países na África, 47 na Europa, 44 na Ásia, 23 na América do Norte, Oceania e América do Sul. Ah, legal, ó, vou criar um aqui, ó, vou aproveitar, eu vou criar uma, um, olha só, eu vou criar um novo, isso é interessante, vou fazer uma filtragem, vou ter que fazer diferente para ficar mais fácil. Eu quero fazer, eu vou criar um filtro onde eu, onde eu quero somente fazer um, uma, pegar um pedaço dessa planilhona só para a América do Sul. Ah, legal, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ah, eu vou fazer que eu quero que o meu filtro, ó, vai ser o seguinte, o meu filtro, ele é igual a D, essa planilha aqui, ó, D, F, Region, tá certo? Igual a South America. Eu quero pegar todos os valores que sejam só dentro dessa, desse pedaço que eu especifiquei aqui. Então eu venho aqui, ó, que vai ser filtro, né? Então eu venho SA Countries, é igual a tabela total, o meu data frame total, mas usando o filtro aqui, tá certo? E aí o seguinte, eu vou fazer outra coisa aqui, vou tirar isso fora, porque fica mais fácil para você ver. Então eu quero fazer o seguinte aqui, ó, eu quero só, eu quero que esse SA Countries, South America Countries, ele vai me listar todas as informações desse cara. Aí eu venho aqui, tchum, olha lá, que bonito. Ele vem aqui, vai fazer uma nova tabela, né, com todos os países, ó, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, papapá, papapá, até mesmo, que são os 12 países da minha, da região South America, né? Puxa vida, mas eu já tinha separado região Latina América, eu não estava querendo isso. Então eu posso vir aqui, ó, eu quero pegar só os Countries, por exemplo, só o Country. Então quando eu fiz isso aqui, ah, legal, olha só, isso aqui ficou um data frame, né, de uma coluna com só os países. E se eu viesse aqui e botar values aqui, olha só, eu fiquei com um array, isso é interessante, tá vendo? Só os valores, eu parti de um data frame, de um data frame, que tinha mais de uma coluna. Quando eu botei pontoCountry, ele me fez só uma série de pandas, que o série é uma coluna. E quando eu botei pontoVelhos, ele criou, na verdade, um array aqui, né, uma matriz, um vetor, onde os componentes desse vetor são o nome dos países. Perceberam? É uma maneira da gente, da gente, trabalhar, quer ver, ó, aqui, ó. Tá? Só pra gente lembrar, eu podia fazer a mesma coisa criando, então, ó, isso aqui eu criei, olha lá, eu criei um Worldwide Regions, eu criei uma tabelinha, onde eu tenho essa tabelinha, é o WWRegions, quer dizer, ou seja, é uma série, né, aonde eu tenho pra cada, pra cada uma das minhas regiões, eu tenho o número de, o número de países dessa região. Tá bom? Legal. E aí, ó, interessante de novo, isso é uma série de pandas, tá? Se a gente chegar aqui, lembra? Se eu, onde está aqui, tá, 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 o Anocode aqui, ó. Se eu fizer o seguinte aqui, ó, qual é o tipo do DF, tá? Olha lá, o DF é um DataFrame, esse que eu acabei de criar aqui, o Type Regions, é série. E se eu criar, se eu olhar aqui, como é que a gente coloca aqui em cima, olha lá, o SA Countries, né, que na verdade eu peguei o, eu peguei os valores dessa série, né, então se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer Type, ele vai me dar que isso é uma rede numpy. Perceberam, gente? Então eu tenho uma rede numpy que é só o meu vetor, eu tenho a série aqui que é muito parecido com isso aqui, só que isso aqui é uma, vamos dizer assim, é uma tabelinha de pandas de uma única coluna, um pouquinho diferente, né, e aqui eu tenho um DataFrame normal, que é um múltiplas colunas, múltiplas linhas e múltiplas colunas, que é uma tabela, tá bom? Pode ficar um pouquinho confuso para vocês nesse momento, mas com o tempo a gente vai entendendo melhor essas diferenças, tá bem? Mas vamos tendo isso na cabeça, existe, quando eu estou trabalhando então aqui com dados numéricos, com o Data Science, né, que a gente está trabalhando aqui, a gente tem desde arrays, né, a séries de panda, a DataFrames de panda, ok? Beleza. Eu comentei com vocês na aula, lembra? Eu tinha comentado com vocês que a gente ia, é muito importante a gente subir dados aqui para o GitHub, tá bom? Então, se vocês estiverem trabalhando no computador de vocês, tá, no computador de vocês, você consegue, você consegue com exclamação LS, você lista os teus diretórios e tal, e você vai procurar, né, no caso específico, no meu caso, como eu estou com, da mesma maneira que eu estruturei lá no GitHub, um diretório, né, um diretório para o, você tem aqui um diretório para onde está teu notebook e um diretório para onde está teus dados, tá? Você consegue vir aqui, eu não vou clicar porque vai dar erro, né, porque eu estou dentro do, 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 do Google Collab, tá? E aí, beleza, aí eu vim aqui, calculei, vi qual que é o meu past, etc, etc, tá? Legal. Então, isso é só para te dar uma visão se você estiver fazendo no seu computador. Se tiver qualquer dúvida, a gente vê depois com calma isso aqui. Muito bem, e se eu estiver aqui no Collab? No Collab, eu quero subir um conteúdo do meu computador, ok? Olha só, eu vou importar, eu tenho uma, eu tenho uma função que chama Files, que está dentro do, que pertence ao Collab, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ela vai, eu vou carregar ela aqui, tá? Ela, quando eu vou executar, ela está me pedindo, por favor, esses dados que eu estou carregando, né, vou trazer do meu computador, ó, que ele está esperando que eu diga onde que está. Ah, legal. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dizer, olha, aqui eu tenho notebooks, que eu comentei para vocês, não é o notebooks, tá? Então, eu venho aqui, ó, notebooks, eu tenho aqui, olha lá, eu estou na minha, eu estou na classe 4, né, olha lá, classe 4, ó, eu tenho notebooks, docs e data, tá? Então, eu estou trabalhando aqui, lá, se eu tivesse no meu computador. Mas dentro do datas, olha lá, eu tenho esse cara aqui, Brasil States Info CSS. Esse arquivo eu deixei aqui para vocês lá no GitHub, tá? Vocês podem abaixar, se vocês quiserem, e fazer esse espaço que eu estou fazendo. Olha lá. Então, o que ele fez aqui? Ele veio aqui, olha lá, e salvou isso no GitHub, tá? Onde ele salvou, ó, você clica aqui do lado, não sei se vocês viram o que eu fiz aqui, ó. Olha lá, eu vim aqui, ó, deixa eu fechar aqui de novo. Ó, do lado do GitHub, aqui, ó, tem essa pastinha, tá? Então, aqui, o que ele fez? Olha só, dentro dele está o Brasil States Info, papapá, que foi o arquivo que eu peguei do meu computador e subi para o colário. Aí, eu venho aqui, ó, copy path. Qual que é o path para chegar lá? Fica mais fácil, tá? Aí, eu venho aqui, ó, path igual, tá? Olha lá, e dou, vou fazer aqui, ó, vou dar um... Ctrl V, ó lá, tá vendo? Ele vai, é o content, que é o nome do cara aqui, né? Brasil States, tá, 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 tá certo? Então, vamos lá. Beleza. Esse upload, se a gente olhar aqui, ele dá um... Ele vai mostrar que ele pegou aqui, etc, e tal, o que tem dentro, né? Grandão. Né? Esse upload aqui. Mas, o importante é, eu dado esse path aqui, agora, tendo o path definido, né? Quer dizer, o path que eu digo é, aonde estão meus dados, né? No caso específico aqui, né? No caso do Google Colab, os dados vão estar aqui, né? Que a gente trouxe ali aqui, e no computador de vocês vai estar diferente. Vai estar em dados, C, dois pontos, né? Joaquim José Silva Xavier, etc, etc, quer dizer, o teu path, da onde estão os teus dados. Legal. Então, até agora, a única coisa que eu fiz é, eu subi o dado pro Colab, o dado tá aqui, diz onde tá o path, o próximo passo, então, eu vou dizer, ó, vou chamar de BR, o meu arquivo, é pd, read, csv, tá vendo? Vou ler o quê? Desse path aqui, tá? E vou ver qual que é o shape, vou ver se funciona. Olha só, deve estar com o cara que tá funcionando. Vocês perceberam? Aqui, no exemplo anterior, eu botei aqui o URL, né? Agora eu tô botando o path do meu computador, dos arquivos que eu subi, tá? Então, legal. Vamos ver aqui, ó. 27,9, parece que tá interessante. Opa, olha aqui que legal. Eu tenho, então, aqui, ó, estados, né? Unidade da federativa, capital do estado, área, população, densidade, pô, parece interessante, né? Tem um monte de coisa que são 27. O Brasil tem 27 estados, ou 26 estados no Distrito Federal, acho que tá beleza, né? Joia. Tem uma coluna estranha aqui, é um name daqui, ó. Então, faz o seguinte, ó. Del, vou deletar, tá? O meu BR, tá vendo? Abre conchetes e copiei esse nome aqui. Tá? Então, ó. Deletei e chamei o ready de novo, a cabeça, pra ver o 5 primeiro lá. Beleza, sumiu. Agora tá bonitinho, ó que legal. State, UF. Podemos dar uma exploradinha. Vamos dar uma explorada pra ver? Né? É... Lembra? Como é que eu exploro isso aqui? DF.info, né? DF.info. Vamos ver, ó. Ah, eu tenho aqui, ó. Legal. Opa, desculpa, desculpa. Não é DF, é BR. Depois o de cima lá, né? BR.info. Olha lá. Eu tenho aqui, legal. Eu tenho estados, é objeto, 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 capital, objeto, legal. Isso aqui é string, beleza, né? Aí, ó. Área em quilômetros quadrados. Os valores estão inteiros, né? Olha aqui. Então, eu tenho área em quilômetros quadrados. Valores inteiros, né? População inteira. Densidade, né? Densidade geográfica, né? São cinco... Densidade é número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Eu tenho lá no Acre, cinco habitantes por quilômetro quadrado. Em Alagoas, no estado de Alagoas, 119, né? E assim por diante. Já é float, né? Aí eu tenho o GDP, né? Tá aqui, ó. Quanto gera cada um dos estados. Então, lá o Acre. São 13 milhões de reais em 2016. Na verdade, 13 bilhões de reais. Era o GDP do ano de 2016, né? Da Bahia já bem maior. 158 bilhões de reais. Foi o GDP, né? Gerado pela Bahia, né? Em 2016. É legal. A gente pode ter uma noção aqui de... De qual que é o GDP de cada país. Eu posso ter... De cada estado. Aí depois eu podia falar... Poxa, mas é importante se eu tenho o GDP. Mas, puxa vida, qual que é a população que eu posso fazer o GDP per capita? Né? Que eu acho que é legal. Porque, por exemplo, é interessante eu saber... Pô, bacana. Qual que é a produção bruta desse cara, mas... Mas qual que é o número por habitante, né? Aí eu posso ver... Aqui eu tenho o índice... O HDI... No caso, esse dado eu consegui de 2017. Né? Que é o índice de desenvolvimento humano daquele estado, né? Quanto maior, melhor. Né? Então, por nesse caso aqui... Eu tenho... Esses estados são melhores que eles e assim por diante. Tá? Então, são... É com isso que eu dei essa análise. Beleza. Ó! A gente pode começar a brincar com esse cara um pouquinho, né? Eu posso falar assim... Ah! Vamos ver, por exemplo... Vou fazer um filtro aqui. É... Mas só pra fazer uma análise. Eu vou pegar esse BR que eu peguei aqui e quero ver, por exemplo, qual deles vai ter... Qual é o estado que tem o valor mínimo em termos de área? Ah! O STF. Opa! Legal! Né? E qual que é o máximo? Ah! O máximo aqui, ó! É o Amazonas. É o maior de todos. Bom, qual que é a diferença aqui, ó? Esse troço aqui ficou esquisito. Ficou a linha inteira. E esse aqui ficou... Ah! Porque aqui eu pedi, ó! Né? Aqui eu pedi o estado. Eu podia vir aqui também, ó! Ponto... State. Ó lá! Legal! Ele vai só me dizer... Ah! Amazonas! Eu podia vir aqui, ó! Em vez de State, eu podia botar aqui... O F. Ele vai pegar... Vai fazer a M de Amazonas. Tá? Então, quer dizer... Legal! Então, eu tenho o mínimo, tenho o máximo. Né? Por exemplo, eu queria saber qual que é o que tem mínimo e qual que tem máximo. Tá? E assim por diante. Né? Eu posso vir aqui, ó! Olha aqui, ó! É interessante. Vocês perceberam que o próprio... Na verdade, esse plot... Eu não usei PLT, hein! Eu não tô usando o PLT do meu mate plotlib. É que hoje... Na verdade, o Pandas, ele já tem dentro dele a possibilidade de fazer plot. Então, eu já fiz um PLT, BAR, tá, 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 pedi a selinha, etc. E ele já me listou aqui, ó! Eu quero que o X vai ser minhas... O meu F, né? Que são as minhas... O Unidade da Federação, que são os Estados. E o Y, a população. Olha que legal! Eu já debato a olho aqui. São Paulo é o Estado que é mais populoso. Né? Depois vem Minas Gerais. Depois vem Bahia. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Depois Bahia. E de cara, eu já vejo. Eu posso vir aqui e dar um sort pra botar, né? Pra botar de maneira... Aí vocês podem brincar um pouquinho ainda com isso aí. Né? Eu posso fazer isso daqui... Por exemplo, sei lá, colocar aqui, ó... Um stacker de botando... Eu tô botando GDP e população, mas como a diferença de valores é alta, quase não dá pra ver. Se eu tirar esse stacker de falso, se eu botar stacker de falso aqui, ele vai botar um do lado do outro. Tudo isso aqui, gente, é só... Fuçando lá nos... Fuçando na colinha que vocês vão acostumando a mexer com isso aí. Tá bom? Vocês querem aqui... Eu deixei pra vocês aí. Se você entra aqui no Pandas, DataFrame, Plot, Barba... Ele vai dizer todos os... Os... Os tipos aqui. Tá bom? Eu acho que... Tem outras coisas que eu podia mostrar, mas eu acho que aí vai... Eu acho que já tá bom por enquanto. Tá? Eu podia instalar aqui, ó... Word, Bank, Data... E aí eu trazer do... Bom, vai. Vamos fazer. Vai um caso. Até acho que foi... Alguém me perguntou. Por exemplo, essa biblioteca, Word, Bank, Data... Word, Bank, Data... Ela não tem... Não tá disponível, né? Então, eu tinha... Eu posso vir aqui, ó... O que eu tô fazendo, ó... Ele simplesmente tá vindo aqui e vai trazer... Vai trazer essa... 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 Essa library. Aí eu vou importar essa library. Import World Bank Data S... WB, eu chamei, né? E aí eu venho aqui, ó... Eu vou obter os países aqui, por exemplo. Então eu venho aqui pra 297... 297 países. Se eu ver a cara desse DataFrame, olha lá. Ele tem um ID do... Aqui. Perceba que não tá começando zero. Eu podia pegar esse DF aí e dar um reset nele. Ele ficaria, então... Esse ID passa a ser uma coluna e eu começo tudo zero. A gente pode fazer isso se vocês quiserem. E aí eu tenho o nome, a região, administrativa, etc, etc, etc. Algumas... Latitude. Inclusive, latitude e longitude. Quer dizer, eu pego latitude e longitude do ponto central dos países. Se eu quiser botar um plot aqui, ó... Não vai ficar feinho, mas... Aqui eu tenho a longitude, olha lá. Eu mandei plotar longitude por latitude. Aqui é latitude e longitude. Aí só. Isso aqui é a América do Sul. Isso aqui é a América do Norte. Isso aqui é a Europa. Isso é a África, Ásia. Né? Aqui é a Oceania e tal, né? É... Só pra vocês terem uma ideia. Quer dizer, na verdade eu não posso... Na verdade já tem bibliotecas pra plotar isso aí em mapa mesmo. É super facinho. Tendo... Tendo longitude e latitude, fica super fácil. Pessoal... Olha, isso aqui a gente pode continuar. Acho que já foi... Já passei bastante. Pandas tem... É só... É... Eu deixei pra vocês. Vocês têm links lá na instalação que vocês têm o Pandas. Existem 10 minutos de Panda. Te dá uma geral. Pandas é super importante. Nós vamos usar muito Pandas no nosso curso. Tá bom? Acho que a minha ideia era essa. Isso eu queria completar. Que não deu tempo na aula. Ficou maior aqui. Procurem refazer tudo isso que nós fizemos no notebook. Vejam o vídeo e... Mas façam. Ok? Hands on. Executem vocês na sua máquina. Ou na sua máquina ou no Google Colab. Tá bom? Qualquer dúvida a gente toma as ordens. Pessoal, obrigado. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.